O Enem 2016 já começou e logo pela manhã deste sábado o Inep divulgou uma lista atualizada dos locais do Enem ocupados. Segundo a autarquia do MEC, são 404 lugares ocupados e 271.918 candidatos afetados. Atenção estudantes que encontraram seus locais de provas ocupados. Vocês não serão impedidos de fazer o Enem 2016. Basta vocês procurarem coordenadores do consórcio aplicador do exame para repassar as orientações necessárias. E aqueles que quiserem acompanhar as questões comentadas da primeira prova do Enem 2016, não perca ao vivo Hora do Enem hoje às 7h30 da noite.